Quer conhecer os principais detalhes e curiosidades do novo trailer de Liga da Justiça? Então se liga nesse vídeo com 8 segredos sobre a nova prévia do filme. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Marcelo e essa aqui é mais uma edição do Nerd News. Sim, a volta do Nerd News para analisar o novo trailer de Liga da Justiça que foi revelado ao público neste sábado e que sério, eu já estou louco para assistir esse filme porque o trailer ficou simplesmente demais, demais mesmo. O filme da Liga da Justiça chega aos cinemas em novembro deste ano e vai ser a primeira reunião em live action do supergrupo da DC Comics. Enquanto o filme não chega, enquanto os meses não passam para que novembro chegue logo, a gente vai analisar esse primeiro trailer apontando os 8 principais segredos deste vídeo. Se liga! E a nossa primeira curiosidade deste vídeo é que o ator Joe Morton está de volta ao universo expandido da DC Comics para dar vida mais uma vez ao personagem Silas Stone. Ele já teve uma breve participação no filme Batman vs Superman A Origem da Justiça na cena do contador que mostra o Victor Stone se transformando no ciborgue por meio do uso de uma das caixas maternas. Acontece que dessa vez ele aparece em uma sala na qual temos mais uma vez a caixa materna da humanidade e atrás dele um parademônio que certamente não deve ser nada bom para o Silas. No entanto, ao que tudo indica, essa deve ser apenas uma cena de flashback, já que Silas Stone deve morrer na explosão do Star Labs quando o Victor Stone se transforma no ciborgue, como acontece nos quadrinhos. A Origem do Ciborgue Em Batman vs Superman, como já falado, Silas Stone, ao ver seu filho morrendo e completamente desesperado, o transforma no ciborgue. Mas agora, no filme da Liga da Justiça, voltaremos um pouco mais no tempo para mostrar como era a vida do jovem Victor Stone antes do acidente que o mutilou completamente ao ponto de fazer com que Silas o transformasse no ciborgue. Em algumas cenas desse trailer, podemos ver o personagem interpretado por Ray Fisher no universo expandido da DC Comics utilizando o seu agasalho da universidade. Em outras cenas, também é possível ver o Victor Stone jogando futebol americano, já que ele era um atleta, exatamente como é a origem do personagem nos quadrinhos. Então, nesse ponto, pelo menos, está bem fiel. Beleza, a caixa materna da humanidade está com Silas Stone e com o ciborgue, mas onde estaria a caixa materna ligada aos Atlantes? Em uma das cenas desse trailer, essa resposta é revelada, né? A caixa materna ligada aos Atlantes está debaixo do mar, junto com a Rainha Mera e alguns de seus guardas em um santuário sagrado. A Rainha de Atlântida, que aparece nessa cena, é interpretada no universo expandido da DC Comics pela atriz Amber Heard, que, por sinal, está de perder a cabeça. E uma grande surpresa desse primeiro trailer oficial de Liga da Justiça é a já aparição de Billy Crudup como pai de Barry Allen, Henry Allen. A cena em que ele aparece, por sinal, é um lindo fanservice tanto aos fãs da série The Flash, na qual o Grant Gustin interpreta Barry Allen, como também aos quadrinhos. É um mar de referência para todos os lados. Na cena em questão, a gente pode ver o Barry, que nesse universo é interpretado pelo S.R. Miller, frente a frente com seu pai, só que eles estão por telefone, já que estão separados por um vidro. Isso porque o Henry Allen está preso, muito provavelmente injustamente, por conta do assassinato de Nora Allen, que é a sua esposa e a mãe de Barry. Aqui é importante destacar também que o ator Billy Crudup já atuou em filmes do Zack Snyder. Para ser mais específico, isso aconteceu lá em Watchmen, porque, acreditem, é ele que interpreta o Dr. Manhattan, aquele homenzão azul. E apesar do filme se passar atualmente, esse longa metragem deverá ter alguns flashbacks que mostrarão a origem do conflito que terá o seu ápice durante a Liga da Justiça. Muito antes dessa nova era de heróis, que é como define a própria Mulher Maravilha interpretada pela Gal Gadot, as Amazonas já haviam se reunido para lutar contra um exército de parademônios. Muito provavelmente, essa cena de guerra será exibida logo no comecinho do filme, para contextualizar as caixas maternas e explicar o porquê delas serem tão importantes. E ao contrário dos trailers de Batman vs Superman e Esquadrão Suicida, esse primeiro trailer de Liga da Justiça começa escondendo um pouco o jogo e guardando alguns segredos. Um deles, por exemplo, é o caso do logo do Steppe, Steppenwolf, o grande vilão do longa-metragem, que não dá as caras nessa primeira prévia. No entanto, eu já li aí alguns comentários pela internet que falam que tem uma cena nesse trailer na qual o Aquaman tá nadando embaixo d'água e de repente ele desvia de um raio vermelho. Seria esse raio vermelho supostamente lançado pelo vilão Steppenwolf. Só que ao mesmo tempo, em outra cena, a gente pode ver o Flash lutando contra um parademônio que emite um raio vermelho igualzinho e aí o Barry Allen acaba desviando. Isso, pra mim, na minha opinião, pelo menos, já acaba com a teoria anterior de que era o Steppenwolf que estaria emitindo aquele raio vermelho contra o Aquaman. Ah, e é bom lembrar também que além de não apresentar nada sobre o Steppenwolf, esse trailer não menciona sequer nenhum outro vilão da DC Comics. A gente não tem nenhuma menção ao Lex Luthor ou ao Darkseid, por exemplo. E ao mesmo tempo que não temos nenhuma novidade sobre o grande vilão do longa-metragem, também não temos nenhuma novidade, nenhuma menção sequer ao maior herói da DC Comics, o Superman. Na verdade, o máximo de associação que esse trailer faz com o Homem de Aço é uma cena na qual aparece a Lois Lane, personagem interpretada pela Amy Adams, que é a namorada de Clark Kent, e ela tá olhando pros céus, assim, como olha alguém voando. Seria esse alguém o Superman? Bom, isso a gente vai ter que esperar pra descobrir em um próximo trailer ou mesmo no filme. E pra quem tá se perguntando onde tá o Superman, é só olhar o final de Batman vs Superman, A Origem da Justiça, porque tem uma batalha épica entre a Trindade e o vilão Apocalipse, na qual o Superman acaba se sacrificando para salvar a humanidade. No entanto, como todo mundo já sabe, como o próprio Zack Snyder já revelou, o Superman vai voltar. A gente só não sabe quando e onde, mas vai ser nesse filme da Liga da Justiça. E um dos fanservices mais legais desse trailer é a aparição de J.K. Simmons como o comissário James Gordon. Na cena em que ele aparece, a gente pode ver uma conversa dele com o Batman, na qual ele se diz feliz por ver novamente o Cavaleiro das Trevas atuando em equipe, já que nessa cena o Batman tá junto com o Aquaman. Acontece do que, mais do que falar que ele tá feliz por ver o Batman na Liga da Justiça, ele tá fazendo uma clara referência aos Robin, porque muito antes da Liga da Justiça, o Batman já atuou com o Dick Grayson, que muito possivelmente, nessa fase do DCU, já está atuando em carreira solo, muito provavelmente como asa noturna, e também uma referência ao Jason Todd, que é o Robin, que já morreu pelas mãos do Coringa, e que a gente já viu o uniforme dele lá em Batman vs. Superman, a origem da justiça dentro da Batcaverna. Mas então é isso pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, é muito importante pra receber notificação sempre que saírem vídeos novos aqui no Nerd News. Lembrando que amanhã tem um novo trailer de Homem-Aranha, e vai ter vídeo de reação, análise e segredos aqui no Nerd News, então se inscreve pra não perder. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo até agora, um grande abraço e até já!